O dia a dia dos alunos da escola integrada da rede municipal de ensino é muito especial. Depois de um período em sala de aula, eles almoçam na escola e vão para a rua, vão aprender nas ruas. Aí começa uma nova jornada com diferentes atividades em espaços comunitários próximos das escolas. Todos os dias são oferecidas duas oficinas para grupos de 25 alunos, coordenadas por monitores universitários ou agentes culturais. São nove horas por dia de aprendizagem. A escola integrada da rede municipal de ensino traz uma nova proposta que parte da escola, mas envolve também a comunidade na formação das crianças e adolescentes. Todos os setores da prefeitura de Belo Horizonte se articulam para tornar possível a escola integrada. Secretarias municipais, órgãos de trânsito, limpeza urbana, obras, meio ambiente, todos estão envolvidos. A pintura dos caminhos por onde passam os alunos é a expressão visual da proposta da escola integrada. A cidade educa e ao educar, também se transforma. Belo Horizonte, cidade educadora. E a cidade como se Montagrônia. O formato de trânsito, cidade educadora. O ز Federal da Nova WA